Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com o Hora Vaga, o Mano Miguel Está no canal certo Seja bem-vindo galera a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez a série que vocês gostaram de verdade Que é a série... Qual é a série, Mano Miguel? Total Sobrevivência Total Sobrevivência Então galera, é o seguinte A gente deu um jeitinho aqui no nosso kidung Aqui no nosso quartinho, tá? Kidung Não sei qual é o nome que dá isso aqui Essa caverna aqui, velho A gente mexeu em algumas coisinhas aqui, ajeitou E como a gente conseguiu os 20 likes de meta Na verdade conseguimos 22 ou foi 23 likes no primeiro vídeo A nossa meta para lançar o terceiro episódio é 20 likes galera Então nos ajuda, divulga aí para que a gente consiga alcançar Beleza? Essa meta de 20 likes por vídeo do Total Sobrevivência Porque é muito difícil de gravar É muito difícil de gravar a minha face E a face do Mano Miguel Isso aí, a face do Mano Miguel Então galerinha, é isso aí O Mano Miguel também está gravando a tela dele Quando for algo realmente importante que o Mano Miguel estiver fazendo Eu vou gravar a tela do Mano Miguel Lembrando que o Mano Miguel está de Alex Porque não tem o Minecraft original E quando ele for gravar a tela dele Eu vou estar, eu acho que o de Steve é de Alex também Beleza? Então vamos lá começar esse negócio aqui Pessoal, a gente deu uma ajeitadinha aqui no nosso lugarzinho Nossa, está de noite Você já falou que a gente deu uma ajeitadinha aqui? Já falei Ah, eu já estou com esse pulo automático Isso é um lixo É mano, ele ativa toda hora que você entra no Minecraft Aí vai em opções de controle Meu Deus, olha se estão batendo em mim Vou aqui embaixo Meu Deus, mano, o Mano Miguel está batendo em mim Então? Ai meu Deus Cadê? Então foi você que bateu em mim, seu lixo Nossa, eu estava lá embaixo nesse buraquinho que eu fiz aqui Tá, beleza Vamos fazer o seguinte O que é que tu vai fazer nesse buraco? Sei lá Eu planejo Pô gente, a gente não pode despediçar nada por quê? A gente pode, aqui a gente pode fazer uma plantação Subterrânea, entendeu? Para não ficar lá em cima e os monstros podem pisar lá Tá, por enquanto a gente vai ter que ficar escapando por aqui Que eu acho muito chato Tá dentro de caverna Mas a gente vai precisar de muita pedra Muito, muito minério Porque a gente vai tentar construir uma cidadezinha legal, bacana Diferente Eu vou tentar construir algum monumento que tem aqui na minha cidade Por exemplo, um quadrado Eu vou tentar fazer um quadrado que tem aqui na minha cidade Um quadrado? Meu Deus, o cara é burro Vamos lá, cara Vamos lá Gente, eu queria que vocês também dissessem aí nos comentários Se vocês querem, tá? Com fundo musical Que eu percebi que o fundo musical ficou um pouco alto no primeiro episódio E às vezes fica desproporcional a ação que a gente está fazendo Então eu queria que vocês dissessem aí nos comentários Se, se vocês querem com fundo musical Ou se vocês não querem com fundo musical Ou seja, que a gente deixe assim mesmo do jeito que está Eu acho que fica um pouco Não sei, eu acho que fica um pouco Não sei a palavra, mas não é? Não, não sei a palavra não Fica um pouco Não Um pouco, tipo assim Não tem música, não tem nada Você já fez bosta Não Vai fazer o que eu estou fazendo O cara é chato, hein? É meu buraco, é o cara faz isso Vamos cavar o buraco do Mano Miguel Vamos lá, galera Deixa bastante comentários aí nos vídeos, galera Porque eu gosto muito de ler Gosto muito de responder todos os comentários Até quando der Enquanto estiver dando para mim responder os comentários Eu estou respondendo Porque a gente está lançando Em média 5 vídeos por semana Beleza Ou seja Às vezes Fica difícil responder todos os comentários Por enquanto a gente está com 3 mil E alguns inscritos 3 mil e 70 E uns quebrados Vou lá para pegar um pouco de terra Ai, meu Deus O que é isso, Mano Miguel? Tem muito monstro Tem um Creeper Ó, Mano Miguel Pelo amor de Deus Tu não vai morrer não, hein? Lembrando, gente Que é na versão 1.10 Sai daí Mata assim Bosta aí Estou lendo Aí, ó Consegui matar, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu explodir Morreu Sai, ó Essa nova versão Eita Vou morrer, Mano Miguel Mano Miguel Vou te salvar Sai daí Ai Cara, cagado Meu Deus Volta para o nosso buraco Vamos comer uma carne Eu coloquei carne no teu baú Dividir Só para o meu tem mais Caraca, velho Se quiser mais carne Eu tenho Gelei agora, gente Sem mentira nenhuma É um desperdício, cara Vamos fazer uma plantação Vamos colher madeira Quando amanhecer o dia Vamos construir pelo menos Uma casa de futuro ali Eu tenho um machado Eu tenho um machado O buraco é a minha casa Eu tenho um machado Vou tirar aqui a carne De podre Carne de podre? Caraca, eu acabei de comer Eu já estou com fome de novo, velho Se não comeu, não Comi, sim Não comeu, não Comi que encheu meus corações Não comi Cala a boca Sai de nada Bom, está aqui de madrugada Pelo jeito Vamos colher Vai abrindo aí caminho Mano Miguel Eu vou colher madeira Eu vou fazer minha plantação Bom, a gente nasceu Num local aqui Bem épico mesmo Bem da hora É, velho Mó da onda É tipo na África Só tem madeira assim Na África Na África Não fala Não fala Não fala Não fala Caraca, que foleragem Olha o palavrão Estou dizendo foleragem É um palavrão Cala a boca Cala a boca Você está me irritando Então vem Vem sim Bom, eu acho que foi Nossa, deu certinho Ver as terra Eu tenho uma terra lá no baú Certinho Certinho Quebra, quebra Quebramos Eu vou continuar pegando madeira Aqui O Mano Miguel Está fazendo o que O Mano Miguel Vamos fazer o seguinte Enquanto eu estou pegando madeira Vamos transferir Para a tela do Mano Miguel É, agora vocês estão vendo A tela do Mano Miguel Tá fazendo plantação É, mano Miguel É Boa, boa Faz plantação Faz até uma dancinha Aqui pra galera Muito tri Pra gente Pra gente Mano, sabe que diálogo Isso é muito feio Velho Caralho A culpa é de quem? Quê? E a culpa é de quem? Sua Não, não tenho culpa de nada Não, velho Então culpa o Minecraft original Pra mim Eu vou comprar o Minecraft original Eu estou juntando dólares Do canal Pra gente comprar Um headset novo Velho Que meu headset Não, vocês Vocês estão vendo isso O cara vai comprar Cara, é muito caro Eu quero um headset O meu headset Tá, tá, tá Moco do lado Então, mano Então, eu preciso Comprar outro Eu vou pegar a semente Que tu tem É, 280 reais Ô Que, mano Miguel? Vou pegar a semente Aqui que tem no teu baú Beleza? Tá, pega aí Fazer a plantação Eu tenho um 3 aqui Se você quiser também É claro que eu quero Seu idiota Ei Respeito Mano Miguel Ele me falta Com respeito Vamos lá Sobrevivência total No canal Urvaga Mano, tem também Algumas abóboras Caraca, eu queria Outro tipo de árvore Que só tem Ah, esse aqui parece Carvalho Disse, conheço Rapaz Já fui jardineiro Um dia Só se for no Minecraft Porque na vida real Você põe Mano Miguel Tu tá me tirando Tá tirando De? Ô, cadê você Eu quero as sementes Eu vou pegar Essa areia aqui Também Eu vou desplantar Tudo aqui Que eu gosto De destruir Gramera Dava pra gente Fazer uma cidade Aqui em cima Muito legal Mano Miguel Gosto de destruir Gramera Gramera? O diabo é Gramera? Eu tenho maçã Aqui, velho Eu tenho maçã Por que foi que tu pegou carne? Não fui eu Não fui eu e você Ao redor dessa água Aqui dá pra fazer Um negócio bem legal Uma fonte Sei lá Mano, você já tá pensando bosta Não, eu tô pensando Em negócio legal Eu não sei por que Tô soltando fogos de artifício Aqui na minha cidade Esse tempo de campanha É uma boa Eu vou ter que fazer um vlog Falando de campanha política Aí vai ser processado O canal acaba Aí você fica Por que que eu fico? Não, eu vou fazer sim Tá bom Vou fazer Mas lembrando que Eu não participo desse canal Você vai participar assim Não Bem Olha lá vai Não Para de conversar Essas bosta Vai sair dentro da água Bom, galera Se vocês quiserem Também que a gente Que diabo é isso? O que é, homem? O que é, velho? Não, você tem que ver Isso A galera que tá vendo Minha tela Mano, você tem que ver Isso Olha isso, pessoal Ó Ah, mano Que chato Eu não tô vendo Só se assiste O vídeo Eu planto aqui Ah, porque tá Lagada Isso Não, velho Tá muito louco Que diabo é isso? Acho que é da nova versão Olha isso Onde você tá, ô lixão? Lá na plantação Pronto, agora eu fui onde? Você tá fazendo a plantação Dentro da caverna? É Mas não faz plantação Dentro da caverna, mano Ninguém Eu passo aqui Pronto Faz aqui fora, velho Não, mano Aí fora Vocês vão pisar Cara, mas faz uma seca Eu peguei um monte de madeira Pra quê, então? Olha, não tá prestando Pra gente plantar, velho Pessoal Deem dicas aí Dessa nova atualização Que é uma bosta É, eu acho que Pra plantar dentro De caverna de trigo É um lixo Acho que você é um lixo Não, acho que você Não tá prestando atenção No que você tá fazendo Isso, mano Que diabo é isso? Jogo rei bosta Que é, velho Tá bom, transfere pra mim Por que não tá arrancando Essa flor? Aí, achei ela Tava lagado aqui Olha a merda Olha a merda Meu Deus, hein Tá abrigado demais Bom, eu vou ver Quanto é que eu tenho aqui Já de madeira Galera, se vocês quiserem Também que a gente É, corte Alguma coisa É Ou Transfira Não Acelere o vídeo Vocês nos avisem Por favor Deixa nos comentários Beleza? Agora tá começando a crescer Aqui vai dar pra fazer Uma casinha bem legal Pena que eu não tenho Recurso suficiente Fazer casa com Madeira e pedra E mais essa madeira Avermelhada Eu não acho legal Cara, eu tenho que me acostumar Com essa versão Do Minecraft Mano Paralizei um pouco Aqui Meu Deus Eu agora aprendi A apertar o botão Aí vai tudo É Quem te ensinou? Quem te ensinou? Ninguém é eu Que aprendi Oi Eu que disney Era bom Vai, vai Ah velho Eu queria um cavalo Depois a gente vai ter que sair Procurar Dangerous Na 1.10 Já pode Craftar Celas Ou não? Não Sério? Porque era pra poder Com couro Com couro E cordas É Eu acho que com couro e cordas Dava pra fazer Craftar uma cela Como eu sou inteligente Eu sou inteligente Couro e cordas É Por que você não vai dizer isso Ao noite? Não vou dizer isso A Microsoft Que agora é da Microsoft Ah 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 Cala a boca Ó com essa larva aqui A gente dá pra fazer Uma fonte de larva Claro velho Fica massa Em todos os lugares Tem uma fonte de larva É não Ó cadê o ferro hein? Não sei Você já pegou ferro? Então pegou só 3 ferro velho Só aí não era nem pra ter pegado Era pra ter deixado Pra esse episódio né? É não velho Eu vou pegar teus ferro Pega tudo aí Pega tudo aí Vamos lá galera É É melhor fazer um balde né? Faz um balde Que a gente vai precisar de água Pra fazer as plantações E aqui é escasso de comida hein Mano Miguel A gente tem que fazer uma plantação grande Eu já fiz Aí embaixo não é legal Mano Miguel Não quero plantação aí embaixo Fica feio Eu já fiz lá É mas quando for tirar tudo Vai quebrar tudo Gente Primeiro que o mestre pai dele Não sabe de Minecraft Ele é nube Não quero saber Começar a jogar agora o Minecraft Isso Você que é um lixo Aí dá desculpinha que eu sou um lixo Aí eu dou uma cara de equipe assim Sai cara Desse chato Nossa Peguei um milhão de sementes aqui Se tu tá ligado Bom Bom Aqui tá o buraco do Mano Miguel E a gente vai tentar fazer alguma coisa Aqui Alguma casa hoje Vamos ver se a gente faz alguma casa aqui hoje Galera Pronto Vamos ver se a gente não faz uma casa aqui hoje Caraca Mas fazer uma casa toda de madeira Não fica legal Vamos lá A frente vai ser pra onde? Ali pro nada Vamos aumentar nossos chucks Cadê? Opções de vídeo Aí vou deixar em 16 chucks Vai ficar uma bosta essa plantação É, deixa em 16 né gente 16 isso 16 vai abrir Vai abrir Caraca Que lag é esse? A culpa é do meu espalho Ó Deixa a visão pra ali A visão pra ali É a visão pra ali É a visão pra ali É o que? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aí 9 por 3, 4, 5, 6, 7 9 por 7 É mano Miguel Eu quero que você faça um negócio legal Tá ligado? Um negócio legal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí 9 por 7 Eu já sei o que eu faço Vai ficar um lixo Mas eu vou fazer Vamos lá galerinha Vamos tentar bolar aqui Uma casinha bem da hora Pra vocês Eu tô conseguindo nadar no cavalo Caraca Já tá anoitecendo de novo Não vai dar pra gente fazer nada É não A gente não fez bosta nenhum Bom Agora já está na minha tela Então eu acho que vocês estão vendo Eu construindo aí Já peguei também areia Pra fazer vidro Nossa Tá ficando uma bosta A casa Sabe o que é uma bosta mesmo assim? Aquela que fede? É você Cara Aquela que cheira Nunca vi bosta cheirar Não Não Você cheira a bosta Eu vou fazer uma casa aqui Porque o mano Miguel Fez só um buraco pra gente Melhor do que lá Fazer uma plantação Caraca A madeira parece que foi na minha mão Essa versão é muito louca pessoal Deem dicas aí Pelo amor de Deus Você se conhece Mas que a gente Galerinha nos ajude aí Digam alguma coisa De útil Tipo Pra que possa nos ajudar Tipo algum comando Quer algum comando? Algum comando não Alguma coisa que tem de novo Que a gente ainda não utilizou Certo? Mas que pode ser utilizado Com a ajuda de vocês Olha só Eu tô fazendo só um quadrado aqui Mas por quê? Porque eu tô com medo dos monstros Depois que os monstros começam Aí vocês sabem Nossa, deu certinho E aí mestre Beleza? O que é meu amigo? O que é? Sai de perto Caraca O cara faz E aí mestre Beleza Eu tenho medo Sai de perto Você tem medo de mim? Eu vou roubar uma carninha Tô com duas flechas aqui Tem tocha Tô roubando tudo mestre Vou colocar logo tocha aqui ao redor Pra tudo que é canto Eu quero ver os demônios virem pra cá Tem graça não Vai, 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 vai Eu vou comer um pedaço de carne Bom, esse aqui é o nosso projeto da casa Pelo amor Cara, tu é chato pra caramba Viste, velho? Eu fui formada em irritar as pessoas Vou botar o piso Agora eu vou botar o piso de pedra Água em infinito Infinito Você tá fazendo a plantação, mano, Miguel? É Estou fazendo a planta Estou guardando o que há de bom É esqueleto, beleza? Mata o nosso file lá em cima Não, eu não tô nem lá em cima Tô aqui, bem quietinho Deixa eu quieto aqui, pelo amor de Deus Bom, galera Eu espero que vocês estejam gostando da série Porque é uma das séries que eu tô gostando muito de fazer Ai, meu Deus Eu pensei que era um monstro O cara chato, velho Deixa eu te ajudar, cara Por favor, me ajuda aí Pra que cavar essa uma, velho? Ô, velho Tem muitos Ah, velho Meu Deus do céu Ó, não vem bagunçar aqui, não Tá nem rindo de verdade Eu sei O cara é lésio mesmo Nossa, o que é? A gente vai ficar brigando aqui, é Caraca, a frente da casa tá mesmo um cemitério, velho Sério, tá muito Cemitério? Isso não é lenda Tem passarinho que mora, meu senhor Bem luzinho durinho Tem passarinho que mora, meu senhor Bem luzinho durinho Ah, vou fazer uma debruxão de table agora, galera Pra que? Não é da sua conta Fica na sua Não vou lhe ajudar mais não Não se meta Sai, zumbi vilada Zumbi vilada Bem Nós vamos fazer agora Justamente isso Ah, vem cá, esqueleto Vamos na casa ali do Mestre Spider Bom, vá pra lá, velho Pelo amor de Deus Eu tô morrendo Me ajuda, me ajuda Ele tá por aí É chato pra caramba É sério, eu juro Ele tá por aí Que bom que dá pra fazer três portas Colocar na panchinha Que bom Ai, fechei Mesmo na hora que a aranha vinha Ela vai subir, meu Deus do céu Ai, eu cheguei Oi, aranha Ah, já tá ficando legal a casinha aqui dentro A dona A dona Ai, minha sombra Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aí O que? Meu Deus Não me assombra não Eu vou morrer Mano Miguel Tu morreu, sério Ai, matei, matei Peguei tudo aqui Alguém morreu Não, vai pra lá Algum trouxa morreu aqui Para, mano Miguel Eu não fico me chamando de trouxa Trouxa Quem mandou você morrer? Quem mandou você ir lá pra fora de noite? Ó, a gente já tem lã pra fazer cama Meu Deus do céu A gente tem que passar a noite em claro O que é que é teu? Uma espada, tudo Essas, não Essas 18 madeiras não 18 madeiras não Essa inchada não era minha Sementes Eu tenho um bocado também Essa pá era Ó, eu não sei mais o que era teu Balde com água Uma espada Essa picareta a mais Esse era meu Esse era meu Esse era meu Esse era meu Essas vareitinhas aí Esse Que é que era teu, mano, Miguel? Eu sei o que Tá bom Fica com isso aí Nossa, eu não gosto Lá vai ele morrer de novo Olha, quem é burro? Eu vou lá pra baixo Burro é burro É burro é burro É pronto Burro vai ser o que? Se não for burro Burro Que merda Aí, eu fiz uma Gente, deixa eu pensar Que o meu espada é muito estressado Eu sou estressado, velho Porque tu só faz merda Eu não Eu não morri nenhuma vez Aí o mano Miguel vai lá fora e morre Por quê? Porque é burro, velho Burro é burro E burro vai ser o quê? Não vou falar mais desse negócio Como que vai ser? Como que a gente coloca aqui? Peraí Eu sei Aqui está a The Books on the Table The Books on the Table Então se eu colocar aqui em cima fica legal? Se eu colocar aqui em cima fica legal? Não, não fica legal Quebra Mas tem um monte de bicho aqui fora, hein? Não vou nada aí Eu vou subir nessa terra Entra porque eu não quero ir pra fora Ah, vou colocar aqui Olha a aranha 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 Macho, pelo amor de Deus É minha culpa com essa maldita aranha É sim O que é que você foi fazer lá fora, velho? Já acabou a minha comida Não faz merda mais, não? Estou me irritando já, galera Estou me irritando porque só faz bosta Vai lá buscar carvão Cadê ele? Ah, meu Deus Ele fede, velho Tão lixo que ele é Vou buscar carvão Cara chato, velho Ele fede tão lixo Vai, tem comida aí, não? Tem Eu traço tuas comidas Bom, galera O negócio está difícil aqui Porque o mano Miguel Está fazendo merda Nossa, tem hora que meu Meu mouse é tão rápido Que eu me surpreendo Põe lá Aqui dentro dos Dos meus negócios aí Ele já deixou uma carne aqui no chão Ele sabe que eu não gosto de carne caída no chão E como é que eu faço pra não cair no chão? Faz luz? Ai, meu Deus Sai! Eu estou abaixado aqui Ai, demais É o Vicky Cadê o machado do Vicky? Eu estou abaixado aqui Daqui eu não saio, cara O cara lendo, mano Vai, mano Miguel Vamos ter que matar Mano, cadê o meu machado? Eu tenho machado Abre, abre, abre Cadê o meu machado? Homem, abre aí, velho Cadê o machado? Eu vou morrer Caraca, o bicho é bom no cacete, velho Ai, matei Matei, foi entrar dentro do buraco Olha a aranha aqui, mano Bom, parece que o Mano Miguel vai morrer de novo Eu já sei que eu já escapei Eu já morri Já morresse? Tu é ruim, hein, velho Eu sou... Eu morri de novo Bom, amanheceu o dia, galera Ou seja Tava de noite Amanheceu Anoiteceu E amanheceu de novo Meu Deus Tá aqui as bostas do Mano Miguel tudinho? Não, não tem como não, velho Tem, velho Porque eu não morri nenhum ainda Claro, você não vai pra fora Claro que eu sou inteligente Você é medroso Eu vou matar de pássaro Você tá onde? Já tô aqui em cima, já Bicho, o cara é o meu Bom, galera Mas a gente vai ter que acabar o episódio por hoje Sabe a que, mano, Miguel? E aí, velho Bom, não tivemos como terminar nossa casa hoje, beleza? Ai, meu Deus Eu tô com uma flecha no... Ai, eu tô com uma flecha no meu braço, velho Mano, Miguel Eu vou cair Pare Esse bicho fica empurrando sozinho, eu juro Se você sabe que empurra Então não empurra, velho Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido O segundo episódio de Total Sobrevivência E até a próxima A gente vai ficando por aqui Se despede, mano, Miguel Então é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like É nóis Se inscreve no canal Se você for novo É nóis, mano E fui É isso aí No episódio de hoje Nós escolhemos bastante madeira Pra gente tentar fazer uma casa Que não deu pra fazer uma casa Nós vimos o mano, Miguel Morrer duas vezes Porque ele é completamente burro E ele também tentou fazer plantação E a plantação dele ficou um lixo Então ele pra construção é zero Então a gente tem que Tem que modelar tudo, né Então até a próxima, galera Não esqueça 20 likes aí Pra o terceiro episódio Porque é muito difícil De gravar esse episódio Mas é assim mesmo Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau